E gostaria de algumas observações iniciais antes de dar início a esta sessão administrativa. Eu comunico às eleitoras e aos eleitores brasileiros que estou encaminhando ofício à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais para que eles deem celeridade, efetividade e prioridade nas funções que exercem de investigação, acusação e julgamento de atos contrários ao direito eleitoral, basicamente praticados neste processo em curso, e que sejam agressivos à cidadania, casos de violência da mais variada deformação que se vem repetindo neste processo eleitoral e que afrontam, até mesmo, a nobilíssima atividade da política tão necessária. Política não é violência, é a superação da violência. Violência praticada no ambiente da política desrespeita não apenas o agredido, senão que ofende toda a sociedade e a própria democracia. Por despreparo, descaso ou tática ilegítima e desqualificada de campanhas, atenta-se contra cidadãs e cidadãos, atacam-se pessoas e instituições, e na mais subalterna e incivil descompostura, impõem-se as pessoas honradas do país que querem apenas entender as propostas que os candidatos oferecem para a sua cidade, sejam elas obrigadas a assistir cenas abjetas e criminosas que rebaixam a política a cenas de pugilato, desrazão e notícias de crimes. Há que se exigir, em nome do eleitorado brasileiro, que candidatas e candidatos e seus auxiliares de campanha deem-se ao respeito. E se não se respeitam, respeitem a cidadania brasileira, que ela não está à mercê de cenas e práticas que envergonham e ofendem a civilidade democrática. E há que conclamar também os partidos políticos que tomem tenência. Com os recursos financeiros e humanos de que dispõem, recursos que são do povo brasileiro, as agremiações são os instrumentos para a representação eleitoral lícita, legítima, necessária. Não podem pactuar com desatinos e cóleras expostas em cenas de vilania e desrespeito aos princípios básicos da convivência democrática. Democracia exige respeito e humanidade impõe confiança. E não se confia em quem não tem compostura e modos para conviver. Eleição é um processo de multiplicação de ideias e propostas de candidatos, não de divisão, de raivas mal resolvidas. violências têm sido repetidas como atitudes que não podem ser aceitas. Cabe a quem tem acesso e tempo no espaço público utilizá-lo segundo suas finalidades legítimas, sem o que é o desvirtuamento de um processo virtuoso e benéfico à cidadania, que é o processo eleitoral. Agressões físicas, atentados contra pessoas, em especial contra mulheres, e todas as agressões praticadas no processo eleitoral, que vem aumentando em demonstração de ensurdecedor retrocesso civilizatório, não serão aceitos pela justiça eleitoral. O Judiciário Eleitoral brasileiro espera que os próximos sejam dias de revisão de condutas dos que agridem a democracia brasileira e arranham a face cívica das pessoas de bem do país. Todas as condutas violentas que constituam infrações eleitorais ou crimes serão investigadas, seus agentes processados, com prioridade, urgência qualificada, para que a ele seja aplicada a lei. Legenda Adriana Zanotto